Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rony e esse aqui é o canal Top A Rocha chegando para contar mais uma história, mas antes, se inscreve no canal, deixe seu comentário, a sua curtida, compartilha com os amigos e ative o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Ah, manda no grupo da família para o WhatsApp para poder fortalecer também, valeu? E o vídeo de hoje é sobre uma cantora que é lá da Paraíba que já integrou os vocais da banda Magnífico. Eu estou falando de quem? De Valkyria Sans. Então roda essa história aí! Hoje nós vamos contar a história de Valkyria Bezerra dos Santos. Nasceu em 9 de fevereiro de 1978, no município de Monteiro, no estado da Paraíba. Filha de Marinaldo Santos e Nelson das Chagas, desde muito cedo gostava de cantar em casa, no chuveiro e em frente ao espelho, fazendo de microfone escovas de cabelo. O que ela não imaginava é que um futuro bem próximo se tornaria uma cantora profissional. Foi então que em 1994, aos 16 anos, fui convidada para cantar na banda Percurso Musical, da cidade de Monteiro também, onde permaneceu por um ano. Em 1995, aos 17 anos, fui convidada por Jotinha para gravar o primeiro vinil da banda Magnífico. Muito sucesso, Luiz Mozaga. Só que o primeiro disco que tinha a música Amor pra Sempre, surpreendeu. Ele ficou conhecido, nós apresentamos a música de trabalho e ficou conhecida. intitulada como Todo Dia Te Querer, que tinha como carro-chefe a música Amor pra Sempre, que devido às dificuldades, foi divulgada apenas nas emissoras de rádio da Paraíba. Então, a partir daí, começava a surgir a sua trajetória de sucesso. Em 1996, gravou o segundo CD, titulado como Meu Tesão é Você. Ainda sem gravadora, conseguiram vender 200 mil cópias, despertando o interesse da gravadora Sony Music, que não mediu esforço para contratar a banda. O auge do sucesso foi em 1997. Veio o terceiro CD, titulado como Me Usa. Este consagra para sempre a banda Magníficos e a Valkyria no mercado musical. Conquistando o disco de platina duplo, Valkyria passou a ser chamada como a voz magnífica do forró. Batalho pra caramba! Banda Magnífico! Me usa, me abusa, me joga no chão, me chama de lagartixa. Olha, eu tô sabendo o sucesso do disco passado, ó. Ela tá tocando a música do disco passado. E vocês, olha... Disco de platina pra vocês, do disco passado. Deste mesmo ano, entra a nova vocalista Luciene Melo, formando junto com Valkyria e Neno, o trio de vozes que marcou a história do forró. Devido ao grande sucesso, levou a banda a participar de programas de grande audiência naquela época, como Planeta Xuxa e entre outros. Os outros lançamentos, ao lado do grupo, foram CDs fonte de desejos, com destaque para a música Homem Ideal. Toda mulher tem o direito de encontrar aquele homem romântico que ama de vaporeza e da compreensão. Sei que é difícil encontrar alguém... Foram seis anos na Magnífico, sete CDs gravados, onde emplacou grandes sucessos. Em 2000, Valkyria Santos decide seguir em uma carreira solo e trilhar seu próprio caminho. Foram cinco anos de carreira solo e quatro CDs lançados, onde emplacou sucessos como Do Mesmo Jeito, Abrat Sésamo, Aloba, Prisioneira e entre outros. Chegou a gravar um DVD acústico em carreira solo. Em 2006, recebeu o convite do Jotinha para retornar a Magníficos e aceitou, marcando seu retorno após cinco anos em carreira solo. No ano seguinte, em 2007, a banda lançou o 14º álbum. Essa paixão virou chiclete e destaca a canção Você Nunca Me Amou. É uma daquelas marcantes na voz da Valkyria. Em 2008, lançado o álbum Fora de Área, que também era a música carro-chefe do disco. A canção, interpretada por Valkyria, apresenta uma mistura de arrocha e forró e ficou entre as mais tocadas nas rádios, eternizando mais um clássico. No mesmo ano, a banda grava o 2º DVD. No Chevrolet Hall, em Recife, a festa contou com a presença maciça de público que lotou a casa de show. O DVD foi lançado em 2009. Em 2014, a Valkyria decide deixar Magníficos para fazer parte da frente dos vocais da banda Solteirões do Vorró, junto com o vocalista Zé Cantor. Vem, Valkyria Santos! Tô indo, meu céu! A artista ficou na banda até dezembro de 2016. Decidiu seguir a carreira solo e passou a se dedicar ao seu trabalho. Um dos primeiros lançamentos em sua carreira solo foi a música Vira ou Esquina. Destacamos também a música Cinco Chamadas, ao lado do seu filho Bruno Santos. E o DVD acústico da Imaginar. Em 2018, a Valkyria lança o DVD Em Roça, com a participação de Luan Estilizado, Raíssa Saia Rodada e Bruno Santos. Emplacou diversos sucessos, entre eles Três da Madrugada, De Duas Uma, Cinco Chamadas, entre outros. A canção de Duas Uma ganhou um clipe ao lado da cantora Solange Almeida. Em 2019, comemorou 25 anos de carreira com o DVD Valkyria Santos Única. O projeto foi gravado na cidade paraibana de Conde. Vida Pessoal Em agosto de 2021, enfrentou um drama familiar. Foi a morte do seu filho Lucas. A Assembleia aprovou uma lei, chamada Lei Lucas Santos, para garantir o combate ao cyberbullying na Paraíba. Em seu retorno aos palcos, a artista grava em Natal seu DVD Única 2. A gravação acontece com a participação de grandes nomes do forró eletrônico nacional, como Solange Almeida, Tati Guel, Gil Mendes, Eliane e Tete Pessoa. Valkyria Santos é uma das artistas que ainda permanece forte no mercado musical brasileiro. Acumula mais de 54 milhões de visualizações em seus vídeos no YouTube. Val, assim como é chamada pelos mais próximos, tem agenda forte no Norte e Nordeste. Por mês, alcança em média 20 apresentações nas principais capitais da região. Também é uma das cantoras que mais recebem convites para duetos. Com diferencial vocal, uma voz médio-grave, doce e aveludada, continua aquecendo o coração dos seus fãs e não para de produzir novos projetos. E essa foi a história de Valquíria Santos. Bom, estamos chegando ao final de mais uma história. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Valeu? E clica aqui nos cards para ver as histórias, o por onde andam e os novos vídeos. Beleza? Até a próxima. Fui!